Descer, vamos até a Avenida Getúlio Vargas, coração de Chapecó, Alan Borges está ao vivo com a gente. Ontem, inclusive, aniversariante já teve um presente de aniversário, dá pra dizer assim. Precisava de chuva ou ontem já choveu um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo completinha. Mas eu quero saber, tem festa por aí, tem bolo, Alan Borges? O governo de Santa Catarina definiu ontem os próximos passos de vacinação aqui no Estado. Os detalhes foram divulgados logo depois daquela reunião que nós falamos que iria acontecer, uma reunião importante, reunindo todos os membros do Comitê Intergestor Bipartite, a CIB. Vamos conversar com a Bárbara, porque nós temos assuntos importantes, vacinação de adolescentes a partir do dia 1º de setembro e também uma vacinação reforço para idosos, entre outros assuntos, né, Bárbara, que foram alinhados direitinho nessa reunião. Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Eve, bom dia, Douglas, pessoal de casa também que está acordando cedo. Vídeo 489-9156-5415. Se você não mandou ainda, não perde tempo, né, Douglas? Manda críticas, sugestão de reportagem, enfim, o amanhecer da sua cidade, elogio também, né, porque a gente também gosta, né, também somos filhos de Deus. Enfim, nós estamos esperando a sua participação, porque o Bom Dia já é legal e fica ainda melhor se você ajuda a gente a fazer o jornal, tá bom? Aquela interação gostosa, né, que a gente tem com quem nos assiste. Então, está aí na tela, o Estado e também para as suas famílias e ainda reduzindo a pena, né? Quando a gente fala de um sistema prisional, a gente está falando de que ele saia de lá, está cumprindo a sua pena e que ele saia melhor do que ele entrou. É o que a sociedade espera. E ressocialização passa muito por trabalho, né? Exatamente. A pessoa tem que ter o que fazer, tem que ter emprego, tem que ter o sustento. É isso. Poliana, muito obrigado, viu? Até mais. Vamos seguir por aqui, agora falando da previsão do tempo, vamos ver como está essa quarta-feira, o que vem pela frente. Ontem já choveu em algumas regiões e a gente está vendo que essa quarta-feira ela está emburrada em outras também. Emburrada, é fumaça, é nevoeiro, tem previsão de calor e também tem a chuva chegando. Porque ontem foi...